E aí Vamos lá barras de reforço Isso para onde Nuremberg Ai 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 acho que eu fiz caca O que? Eu peguei ela Ah então vamos escolher outra Não, ainda ta ai pra mim apareceu aqui ainda Ah então eu to aqui uma ela na tela pode pegar Vamos lá É show Peguei Quem que é gay? Bora pegar a estrada O que que vocês pegaram? A barra de reforço Ah conseguiu pegar? Pera ai deixa eu continuar aqui então Eu vou consertar o caminho Acho que eu vou consertar também Aproveitar Como é que vocês esculhambam o caminhão? Pneu Pneu Ah você não pode dive set não, você tem que suspender a carga lá no menu Já tava suspensa Já tava suspensa Não o set tirou Não como é que vocês esculhambam o caminhão porque eu não consigo esculhambar o meu É o pneu Cabeça de melão Não Ah desculhambam Eu entendi consertar o Pode ser esculhambam Pode ser esculhambam ou escandalhar Pai Pai João eu sou o sentimento criativo Para a minha Você agora vai encaixar direitinho Direitinho Bora menino Vai chegar no fim não não se pegue Uai Botei aquela Coisa de precisão aí Agora o cara não tá acertando Se o cara chegar porra pra dirigir o caminhão como é que fica Vai Engate avançado É Alô Oi Opa Estamos ouvindo agora? Sim Você não conseguiu ouvir o que o .com falou? Não Ficou todo mundo aí Vai vai Fiquei uma hora falando aqui moço Sozinho praticamente Fiquei até com a pera da sala Vou falar de novo Se você não escutar você fala no meio Pra mim não Não ficar falando aqui que nem Pra ninguém Porque esse Esse discórdia tá acontecendo isso mesmo Você tá falando ele fica mudo ninguém Seguinte ó São dois tipos de De grupo Uma é entrega E o outro é total Certo? A entrega Vai ter por exemplo Quatro caminhão Quatro carga Quatro empresas que você vai ter que iniciar E depois você vai E não precisa ser Não é na sequência Você inicia Nela e vai e entrega em qualquer outra E depois tem uma que você inicia em qualquer empresa E entrega Em determinada empresa Tá? Igual tem a LKW Você vai iniciar Nela 50 vezes Aí tem a Stokes Que você vai entregar nela 50 vezes Mas não necessariamente Pegar LKW E ir pra Stokes Não É individual isso aqui Depois Você vai ter Tem uma outra Que é cargas de 20 toneladas 20 toneladas 20 toneladas redondo Vai pegar Não sei Eu preciso ver até se tem Mas eu acho que tem Só carga de 20 toneladas E transportar elas Aí É eu acho que tem Não tem 20 mil Ou não Não sei Eu vou ter que ver também Se não Se não tiver Aí a gente Pega 20 mil e 900 20 mil e 600 E considera É Aí vai ter Os totais Que é Um total de toneladas Um total de quilômetros Um total de pontos Um total de diesel Um total de gasto de pneu Que cada viagem que você fizer Teoricamente Já vai ter o dano do pneu E já vai somar Se você arrumar No caso Aí não vai somar Né? Mas vai ter que entregar Com o dano Tem Tem umas cargas De 20 aqui Só que não sei se Tá 20 aqui Ó lá Ficou mudo ó Não pode falar Juninja Oi? Ficou mudo Você não tá me ouvindo Tio Wap? Oi 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 Eu tô te ouvindo Então Com a coisa lá Tio Wap É Aí Tem razão 20 toneladas E agora? Você tá me ouvindo? Qual é o botão que acerta Ah Não sei não Já jogaram já? Deixa pra depois É o control É o cinto E o mouse Pra frente e pra trás Com a intensidade de força que você quer também Ah Entendi Aí o shift é o ângulo E também se você clicar com o direito E também se você clicar com o direito Do mouse É o ângulo de frente Que você quer acertar da bola Eu não sei porque que ele não me escuta Só não gostei de uma coisa no jogo Ah Não tem mira Não 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 é gestão da mira não O que? É que Você Quando é penal A penalidade A penalidade que você tem É quando O cara pode posicionar a bola O que ele quer Não Não Ah Mas isso é mesmo Ah E se você usar uma outra bola sua Pra derrubar uma da frente lá Você tem que apertar o S e marcar ela Senão você perde a vez Se você matar a bola sem a visão Beleza Tipo quando a gente mata a branca ele a gente ganha o jogo? Não Você não pode derrubar o 8 Vou buscar mesmo Vou buscar a minha carga Continuar a entrega Preciso abastecer hein Preciso abastecer hein Tem um posto legal na roda Não sei Pode ser que sim Eu tenho 66 litros Então Dá pra chegar lá Ah tem um posto aqui dentro ó Não Na minha garagem Então abastece Não 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 A gente Bora Bora Tá acredito que agora estou conseguindo baixar o voo Uns 40 metros Bora Bora Caminhão carregado Boa viagem Início da viagem registrada com sucesso No meu celular Para a palinada Para a palinada Para a palinada Para a palinada É É É Que você está levando meia-mei Bora de reforço É 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 Sim É Deve ser por causa do trailer Deve ser por causa do trailer Qual que é teu trailer? Qual que é teu trailer? É crone? É crone, eu tenho aqui Tem DLC também da Schwartz Miller Não Não De Schwartz Miller tem DLC também Não Não Ah, mas eu tenho Tem Tem E olha O brother que eu ganhei Não tem necessidade de convarte Tem alguma muita crone lá no FAM Sim É É É É É Olá E FAM Vocês pegaram o FAM Pela época Sim 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 Olha o sol ali no retrovisor Rapaz Eu sei Já tinha na Steam Mas olha Vai que é outra plataforma Tudo que é de graça é bom As minhas vezes Deixa lá Ah E essa semana eu acho que essa sim Screed Já Já tá disponível lá Já É Já tá lá Já E olha Quando vocês pegarem jogo gratuito lá Vocês rolam a página pra baixo Que as vezes tem mais coisa pra baixo gratuito O Mars Tinha alguma coisa Mars Eu tinha bastante coisa Burn Mars Não sei Make sure Ah O Syndicate Que é o Syndicate É Olha o retrovisor cara Que top hein É E aí E aí O Zip né Poluindo lá na frente É Errado É Errado porque a gente tá No ângulo de 40 graus E o sol tava atrás E o sol continua atrás Esquece Esquece Saltado Esquece Esquece Saltado Ainda bem Ainda bem Ainda bem que a carga é mais leve aqui Véi Porque senão Pode acelerar Juninho Aconteceu com o Tecnose hein Será que deu uma queda de energia lá? É Eu acho que sim A internet dele também não dá boa É fibra e tudo mas o ping tá alto É quebrou a perna? Não tá andando bem? É Não tá O ping tá O ping mais alto é o meu O meu O meu tá com 173 O seu tá com 154 Então O seu pra Ah não é 154 Você tá com live e tudo Ah não Eu tava olhando o teu Não meu Tá com 50 plataformas É Tá com 50 plataformas em live Ou quando quando Depois você vai me dizer Como é que faz o tramitamento aí Por mim E aí Faz o que? Não tô Tramitamento aí Tá bom Depois que terminar eu te faço Como é que funciona mais Eu tentei Tentei no outro e não consegui Porque tá no outro em mês Quando eu fiz o outro em mês Agora Aí O outro e-mail ainda tá lá Com o serviço Tá bom Hoje é sexta-feira já? Pelo amor de Deus Semana que vem Já não voltaram da maneira nenhuma Bota 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 Passar uma temporada distante De novo Mais uma Mais uma Olha louco Três meses dentro de cabo Ainda Uma Uma E a Ah E a Essa escaneira fica bonita ou branca? Não, é bonita de qualquer cor. Ah, mas no branco ela dá um destaque. Ah, em barras pretas, né? Dependendo da configuração que você vai usar, olha. Tem muita configuração que você comeu. Por conta daquela lentezinha rag aí. Ah, Juninja, você não abasteceu o caminhão, Juninja. Você abasteceu? Não. Tem um rosto logo à frente, só que ele é todo estímulo. É, mas não consigo chegar lá não, tem subida aqui, moço. Como não? Acabou a gasolina aqui, ó. Acabou o diesel. Baixa. Aí, eu tô parando já aqui, ó. Você falou que tinha 70 litros? Acabou aqui, ó. Já vou até parar aqui e eu chamar o socorro. Ô, louco. Mas se eu for pra F7, vai perder a cara amanhã? Não, ele chama... Ah, é, tem os 50 litros, ele abastece. Agora você chama o reabastecimento. É, é? Como é que é? Você dá F7... Ué, abasteci. Eu até tinha esquecido dessa opção. Falei... Só que da maioria das vezes, quando acaba assim, eu não uso não. Eu vou parar lá no posto. É, isso é verdade. Ele andou assim no embalo. Vou esperar aqui na vista. Vamos voar pra ver. O que é que tu chega aí? Tá muito longe até o posto? Não, tá ali na frente. Verificando. É, tá ali na frente. Eu vou lá, inclusive. Tá na metade da metade. Metade pra voltar, metade pra ir. Se não tivesse a subida aqui, eu não ia parar não. Eu ia deixar pra ver até onde ir. É uma serra aqui, na verdade. Porque os dois postos ficam do outro lado, né? Pra não ter deslizamento, eles fizeram do outro lado. Ah, é? Sim, eu vi agora aqui. Ah, o positivo é pra outra pista? É os dois. Só que quem entrar na outra pista é mais fácil. O nosso tem que mudar lá. Tem que entrar, né? Mas se você não passava, não. Acho que não dá desvio. Mangueira, não chega até aí no outro lado, não? Não dá um cê embora cheguei no lado direito. Manda um bom, quase 50 litros aí pra mim, mo. Agora eu tô com 34 litros. Não dá pra caminhar pra construir como julgar pra mulher que ainda não. O Iverto também gasto pra caramba. Olha, onde tá esse posto de combustível, caramba? Ixi! Tá longe pra caramba, moço. Vou botar no quilo 222, pra chegar. Ainda bem que é uma decidona aqui, ó. Já tá, já. Você sabia que se você pôr na banguela você gasta mais do que deixar ele engatado? Como que você não tá usando na linha? Não, o motor ele usa. Ele usa? Faz um teste aí pra você ver. Se você tiver no neutro e acelera pra você ver, você gasta pra caramba. Faz um teste aí pra você ver. Agora se você deixar engrenado e ele não... Se você deixar engrenado e não tiver... É aqui a entrada pro posto ou não? É na direita aí. Ah, já passei. A placa, a placa tava em cima da entrada, essa... Ah lá, o posto lá. Não entra pela contramão aí, ó. Não entra, moço? Não entra não. Não, mas tem que fazer o... Ah, tem uma outra via bem aí nessa frente que aí, ó. Ainda não nessa outra outra aí? Porque depois não tem mais posto não, viu? Não? Bem aí, a gente é... Não, não vou entrar na contramão não. Vambora. Tem. Tem que pedir uns três e abastecimento. No iPad. Vambora. Passou? Passou. Ah, aqui é a saída de lá pra cá, né? É, não vou fazer isso não, porque tem um povo aí que fica vigiando. Se é só pra... Te dar um... Ban. É, isso é verdade. Eu posso ir ali, ó. Em Elfurt ali também e abastecer, ó. Com 20 litros? 20 litros. 20 litros. 20 litros. 20 litros. Só se sopra, eu ia soprando. Ah, e por que que mudou a rota, Juninho? Tinha que entrar aí? Tinha que entrar aqui, viu? Não vou mais porque... Ah, meu Deus do céu. Ah, aproveita e já vai em Erfurt. Não, mas eu passei direto, caramba. Fez boa bússola? Tem que passar. Eu vou pegar outro caminho, parece. Mas aumentou em quanto? 200 km. 200 km. Baixo. Não, então não tá certo. Não vai... Por que tá certo? Ué, tô 195. Pera aí que eu vou dar um jeito aqui. Não, 195. Comprar 293, eu acompanhei ele. Ah, 290? É. Ah, então não. Então vai dar alteração de rota. Ah, não, velho. Ah, não. Fica fazendo... Vocês estão nesse... Ah, vendo direto. Fica fazendo oito aí até acertar o retorno. Aí não aprende, pô. Tem o retorno. Tem. Tem o retorno. Ainda pega... Desce ali, ó. Pega pra... Qual que é a tua rota aí, Juninja? É. Não, olha. É na primeira que... Pera aí. Então, mas vai por onde? Vai pegar... Passa... Passa o furt ali ou não? Não. Não. Eu vou entrar no fundo aí, que é descer pra... Direita. Mas... Eles estão na quatro, né? Eu chego na quatro. Na verdade, eu vim pro furt um... Pra acompanhar o furt um, né? P... Não tem jeito. E aí o vídeo eu parar o caminhão também né sou um cabeça de melão e vê se não tem nenhuma abertura aí nos guarde rei aí o 7 Acabou de novo Pelo menos já tem um título pra live Pois é Rapaz não vai ter onde virar aqui não moço Só no trevo aí na frente E ali um trevo volta ou não volta? Volta no trevo tem como voltar Deixa eu parar aqui já chamar o Só que ele já vai ficar mais perto do post do que... Oh Colocou 50 litros Na verdade tem outro post aqui Colocou 50 litros Eu liguei o caminhão já consumiu um Um? É Nossa senhora Oh mas Esse caminhão tá bebendo muito moço Você tá bebendo um litro aí ó Ó 44 ó Olha só tá derramando Tá furado o tanque ali Ó 43 1 litro Ó 42 Tá fazendo um por um Vai vão descer Não sei se é que o post tá aí na frente Tem que fazer o mesmo saqueado no post Só tem que entrar direito pra poder Ficar no outro lado Isso é... Agora não tem curso Não vou... Tiro guiado Aqui não volta não? Volta mas vai dar mais trabalho O que que eu sei seguir? Vai fazer duas viagens pra ir Vai, segue, pode seguir Rapaz, se o caminhão estiver gastando assim o povo vai bater a meta do diesel rapidinho Hã? 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 Já tô com 28 litros de ar de novo Hã? 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 Vamos ver que aqui tem uma elabida. Estou com 21 litros. Olha quantos giros o motor. Está a 1000? Agora está a 1200 agora. Está no verdinho aqui. É, 1200 é o ideal. Não, não passa da parte lá. Não passa do verde, né? Quando você está a 90 por hora, ele mantém ali. A gente tem que pegar a direita aqui na frente aqui. Não sei se conseguiram achar aí. Ela está indo no posto, Ninja. Ela está chegando no posto ainda. Mas vocês estão descendo a 9 lá? Ela está perdendo o mapa. Quantos que faltam para vocês chegarem aqui? 190. Então vocês estão na 9, provavelmente. Não, nós seguimos a 4. Sabe que a gente desceu agora aqui para pegar... 4 modos. Vou deslojar aqui agora. Vou comprar o mapa aqui. Aí, descosta aí. Pode abastecer o seu caminhão agora. Mas por que você não entrou aí? É, tinha que ter entrada ali mesmo. Ah, eu estou ouvindo tudo. Vou abastecer do lado errado aqui. Eu vim para matar ainda bem. Agora eu vou ter que derrer. Eu não fiz o meu curso de... De habilitação. O correio... Aplique a direita para a reta. É... Vou voltar agora. Ixi, pegou a saída errada. Abasteceu aí, Sept? Eu? Ah. Mas cadê o teu caminhão? Ah, apareceu. Eu aqui. Foi em Golf que eu caí e voltei. Ah. Ah. Vai, reconecta. Essa foi culpa deles. E agora? Segue o GPS? Não que eu. Pode seguir à vontade. Quantos faltam? 184 só é, né? Nossa, que certo. De vocês, já é. Eu só vou continuar mesmo que eu preciso dessa viagem. Não. É direto. Não como. Hã? Já nas ruas pedindo. Não, eu tava dando uma olhada no mapa aqui pra ver. Vocês tinham uma outra saída. A única saída nós seguimos a área. Tá ruim, Miguel. Eu acho que nós possamos ser felizes para sempre. Temos que seguir essa mesma rota. Mas eu tenho de 79km, 180 aqui é um... Um tapa. Um tiro. Você usou o outro caminhão? Ele tá mais com o que já mano. Tô com o mesmo. Só mudei a cor. Essa cor aqui tem peso mesmo. Tem. Só põe a cor que ficou mais tarde. Essa cor aqui é... fenomenal. Eu preciso trocar o ritmo. Tô pensando no meu carro. Aqui em 36ª marcha tem uma dificuldade pra entrar aqui. Tem que ter um toque no do lado do meu carro que... Não adianta mais entrar em contato com uma loja de tech que eu sei que eu não vou ter garantido Porque faz quanto tempo você tem? Tem mais de 3 anos? 4 anos, né? Vixe, é, com 3 eles mandarem o outro 4, acho que não... Não, mas teve um caso, teve um caso, quem sabe isso, que o cara comprou de PC já, de novo no outro cara Nossa, o cara mandou a nota É, mas aí você conseguiu garantir depois de ter passado, porque o cara não passou os 3 anos que eu acho de você Será que é de 3 em 3 anos? Não, é 3 anos de eu compro na loja É, é, sim Mas o meu, meu tá... O meu tá... O meu tá... O meu tá... Vou dar uma... Vou fazer um roupinho desse Deixo Já comprei um saca-rápido, já comprei um... Cê tá montando um caminhão aí? Só falta um banco, pelo que eu tô vendo Acho que vai dar uma travada aqui, hein? Não, não tá aí Não, o painel desse fã comprou Nossa O painel foi completo, mano Tá a carenagem todinha, sabe o que é o... Na frente, na terra, coisa do fã aí que eu tava... Aham Não, o painel desse fã aí que eu tô vendo Olha o cara Aí coloca uma saída de ar condicionado Aí fica show Não, tá com tudo, tá com o dissonôzinho ali, os botões, tudo, tudo, tudo Aí botou uma TV de 48 polegadas por cima dele Foi que estragou É... Uma viagem de... Quantos quilômetros era? Trezentos e poucos Virou... Virou quinhentos Virou quinhentos então É... Por uma dessa daída lá Agora... Acho que vou até cair da cadeira Ok Teve uma live aí que ele caiu, né? Tá quebrado, moça Aí eu fui sentar, ela... Não, quebrou a rodinha da cadeira Não, quebrou a... 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 A perna mesmo da cadeira, que segura a rodinha Eee... Motor... A... A parte que ela ficou foi... Girou e foi pra trás, sei lá como Aí a hora que eu fui sentar a bichinha foi A direita Sim, é verdade Eu vi um tipo de uma coisa assim Tombo, acho que foi isso que você colocou É... Eu coloquei na hora que o pessoal se... Se inscreve ou que... Faz alguma coisa, parece Que acontece É... 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 É. Na verdade, aqueles botões que tem lá, eu não sei, eu já vi aqui com o volante, igual tá no G29. Não sei, a quantidade de botões é a mesma. É, mas lá não tem o... acho que veio porque não veio o câmbio, né? Por isso que veio ali. É, mas o G25, por exemplo, ele não tinha o câmbio, né? Tinha. O G25, ele ainda é um pouco mais complexo do que o G25, porque além de ter esse botões, ele tem uma coletora, né? O G25, ele ainda é um pouco mais complexo do que o G25. Pra mim, o melhor câmbio que tem é o do G25. Questões de botões, né? Nuremberg chegou! Duraaaaaaaaaaaaaaaops! Pera, mesmo. Tem que trocar o ônibus desse caminhão aí. E aí tá ruim. Eu trocou um pneu desse lado aqui. 375. Rodou 375. No meu caso, agora vocês... rodaram mais. Quantos quilômetros deu aí? 375 Você está chegando ao seu destino Olha, só não é o convite Aceita aí o convite Eu já voltei Foi de meia hora Ponto quando sei o que aconteceu Ele achou de querer ir dar uma volta ali É Se fosse que ele estava querendo comprar o combustível Estava muito caro, foi ver outro mais barato Consequentemente vindo para o mais carro Pois é Você tem um passo Agora acho que saiu caro e foi mesmo Muito caro Você tem quantos no box? Finalmente a mulher veio aqui Olha A minha eu não escutei falando chegando ao destino É quieto, o outro é uma mulher específica É do portugal A menina que não sei o que é Que é daqui mesmo do Brasil Não É do Brasil É do Brasil A mulher que falou aqui finalmente chegando Carado É traçado Opa Traçado Tipo Adicione o convite Aceita Caminhão descarregado E disponível para a próxima viagem Fim da viagem Registrada com sucesso Bom Eu vou parar por aqui Eu também Beleza? Valeu Sr. Sceptron Valeu Para o pessoal da live aí Fafififo Fui